Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo para controlar Controla, eu é Controla, controla, eu é Controla, eu é Cata dá mesmo para controlar Controla, controla Baby eu gosto do teu jeito de agarrar Tens o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho Vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta, me amassar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá mesmo para parar Tentas dá mesmo para controlar Controla, controla, eu é Controla, controla, eu é Controla, catada mesmo para controlar Controla, controla Uh, dança comigo Me tira de sério Faz o que eu te digo Vou falar a sério Acosta no canto Chega mais perto Me agarra desse jeito Meio atrevido Sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito Perfeito, eu é Grito, baby Não tenha medo me agarrar Toque em mim e apertar Me amassar Assim não dá a tua gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá mesmo para parar Tata dá mesmo pra controlar Controla, eu é Controla, controla, eu é Controla Cata dá mesmo pra controlar Controla, controla Não tenha medo me agarrar Toque em mim e apertar Me amassar Me amassar Assim não dá a tua gostar Não consigo me controlar Tenho cuidado pra me cuidar Não dá mesmo para parar Tata dá mesmo pra controlar Controla, controla, controla Eu é Controla, controla Eu é Controla Tata dá mesmo pra controlar Controla, controla, controla Eu é Controla, controla, eu é Controla Tata dá mesmo pra controlar Controla, controla Get Car Dream Beats 2014